Olá, família Arteira! Muito feliz, muito agradecida por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Se você ainda não faz parte dessa turminha, olha, vem pra cá, vem ficar com a gente aqui nesse canal. Tenho certeza que vai ter muita coisa que te interessa e você vai gostar de acompanhar, ok? Vou ficar muito feliz, você pode me fazer alguns pedidos, pode conversar comigo, vai ser sempre muito legal. Bom, é interessante que ontem eu recebi o telefone da mamãe que achei o máximo. Ela me ligou e falou, minha filha, seu pai ganhou uma coisa que eu achei fora de sério, maravilhoso. E aí eu tenho certeza que os seus amigos do canal, as suas amigas vão amar fazer também. Olha, gente, que gracinha. Eu fiquei super encantada com o carinho dela, realmente, com vocês. E foi um avental pra poder você dar comida ao idoso, onde você não deixa cair na roupinha dele, né? Porque, normalmente, você tá sentado assim, mais bem acomodado, mais jogadinho pra trás, você vai tomar um leite, você vai comer um biscoitinho no leite, alguma coisa, sempre é um respingo, sempre cai, né? Então, a mamãe sempre coloca lá uma toalhinha que ela tem de rosto, coloca pro papai e tal. Então, ela ganhou esse e mandou pra mim. Eu achei muito legal. Até já estou fazendo outros pra ele. Acho super útil. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar demais. Aliás, gente, achei muito legal pra você presentear no Natal. Olha, se vocês quiserem fazer uma caridade, mandar aí pros lares, né? Os lares de idosos, pras clínicas. Olha, achei uma coisa muito bacana. Útil demais. Olha se vocês não vão concordar comigo. Muitos de vocês já podem conhecer, mas eu não conhecia. Olha, que gracinha, gente. A parte de trás fica assim, ó. Tá vendo? Olha só. E ela experimentou no papai o que ela me mandou. Esse a gente já fez aqui de teste, tá? Eu já fiz, já recortei, já fiz o molde. E aí, nós fizemos esse aqui, que eu até vou mandar pra eles. Você vê, gente, que a gente coloca no pescoço. Olha. Olha que legal que fica. Eu achei super bacana. Porque a mamãe, como eu disse, ainda amarra atrás. A mamãe botou umas tirinhas na toalhinha de rosto e amarra. Aí fica o nozinho, pode incomodar. Então, se vocês já conheciam, que ótimo. Mas se vocês não conheciam, não conheciam, melhor ainda. Porque aí a gente vai fazer. Eu vou mostrar o molde pra vocês e eu sei que vocês vão adorar. Olhem só. Eu cortei o molde pra ficar fácil assim, olha. A Camila vai passar pra vocês verem o tamanho direitinho, olha. É exatamente isso. Aqui é a dobra do tecido. A gente não vai fazer inteiro, porque não é muito papel pra gente poder colocar nos moldes. Então, olha. 41 centímetros tem daqui aqui. Eu sei que já é boa aí no corte, na costura. Você já pode recortar agora, agora já fazer o primeiro seu. 56 centímetros, você vai vir até aqui, Camila? Ou até em cima? Até em cima. A Camila já pôs a medida pra mim. 7 centímetros aqui. 11 centímetros aqui. Então, gente. A parte que vai pra trás, eu vou explicar pra vocês agora o que a gente fez aqui pra vocês entenderem. Ela é pra você unir aqui sem recortar, tá? Então, olha. Ele é todo feito assim, ó. Nesse pedacinho de trás dá 22,5. E aqui dá 15. Camila, elas me perguntam, às vezes, o tanto da rodinha. Outro dia a gente fez alguma coisa e eu, realmente, ela me perguntou sobre uma rodinha. Eu até preciso ver, viu, amiga? Você que me perguntou e eu não tô me lembrando agora. Porque, às vezes, eu tô lendo as coisas de vocês lá à noite, né? Na cama. Então, é difícil pra mim. Eu esqueço de ver na hora. Aqui tem 17 centímetros nessa roda. E nessa parte daqui de dentro, ó. Na parte de dentro do buraquinho, tá, gente? Olha. 22. Tá certo? Então, seria aqui. Aqui, 22. E 19 daqui, aqui. Então, depois da hora que eu olhar e ver, normalmente, eu respondo a essa minha amiga que me perguntou. Porque, como eu tô falando, às vezes eu tô deitada e no outro dia a gente já fica envolvido com tanta coisa e acaba esquecendo. Então, isso aqui tudo é dobra do tecido. Então, vocês vão pegar o pano inteirinho, assim como a gente pegou esse daqui. Olha só. Esse eu vou fazer todo de biscoitinho, gente. Que esse aqui vai ser pra senhora, olha. Pra nossas idosas lindas, olha. Então, vocês vão cortar isso aqui. Inteiro. Olha só. Aqui dá pra vocês verem direitinho. Deixa eu tirar aqui. Só pra vocês poderem ver melhor como eu coloquei aqui. Olha. Ai, que bom. Eu quero que vocês comentem aí comigo, que eu vou dizer tudo pra mamãe, que ela vai ficar muito feliz. E eu cortei no atoalhadinho, felpudo. Olha. A parte que vai ficar atrás. Porque a mamãe disse também que usou o dele. Ele adorou, porque aí não molha, entendeu, gente? Não passa o molhado. Se molhar com leite, alguma coisinha assim, um suco, né? Ou alguma coisa. Não vaza na roupinha também. Então, olha. Aqui está o corte inteirinho. Agora, tem uma coisa. É assim que nós vamos trabalhar. Só pra vocês verem que o certinho é assim. Aí, o que que eu quero dizer pra vocês? Eu fiz o seguinte. Aqui, a gente emendou. Olha. Porque quando eu fui colocar nesse mesmo tamanho que eu vendo pra vocês aí na minha lojinha virtual, eu tenho todos eles já cortadinhos. Que o tecido vem, quando ele chega pra mim, eu já mando lá na minha fábrica. E a moça já corta tudo em 50 e 50 por 75. Então, com 50 por 75, você consegue fazer um. E o que que você vai fazer? Você vai cortar aqui, deixando um centímetro pra cada lado e fazer a emendinha na parte de trás. Até no próprio tecido da frente. Então, isso aqui dá pra você aproveitar muitos retalhos. Vocês podem fazer isso com retalhos. Não é? Porque, olha só. Cadê o papel? Passa pra mim, Mila, de novo o papel, por favor. Então, o que que acontece? Ó. Aqui nesse local, que vocês estão vendo, ó. Eu fiz a emenda. Você pode fazer a emenda aqui, você pode fazer... A emenda é onde você quiser. Quando você retirar. Então, gente, olha só. Aqui, olha. Eu fiz aqui o corte, ó. Nesse pedacinho aqui, tá? Que é onde a gente marcou 21 pra cá. Então, se você colocar 21,5 com mais 56, vocês vão ter todo o total, tá? Então, esse é o total. E vocês vão emendar aonde vocês quiserem. Qualquer pedaço que você tenha, que dê pra esse, ou que dê pra esse, vocês fazem emendinha aqui pelo ombro. Tá certo? Não importa o local. Vocês só vão deixar aqui, ó. Um centímetro a mais aqui, e um centímetro a mais aqui, pra vocês emendarem. Eu fiz isso só nesse forrinho branco aqui, que é o que eu tenho tecido que eu falei com vocês, ó. Nesse xadrezinho, eu já não fiz, ó. Tá vendo? Agora, muito bacana. Não, vocês podem fazer com retalhos. Vocês vão pegar a parte de frente, da frente, de um jeitinho. A parte de trás, vocês colocam o outro. Então, isso aí fica à vontade e critério de vocês. Então, a gente vai agora lá pra Soninha costurar, porque é somente, gente, passar um viés em volta. Olha que delícia, viu? Vocês podem também costurar e virar e bater uma costurinha, fazer muito simples. Isso aí, agora, vocês vão fazer como quiserem. Mas não é uma coisa super útil, super bacana? Amei poder passar isso pra vocês. Vamos lá fazer com a Soninha. Então, gente, olha, já estamos aqui com a presença da Soninha. Bom dia, Soninha. Bom dia, Silvinha. Bom dia, meninas. Vamos trabalhar um pouquinho. É. Coisa mais gostosa da nossa vida. A gente tá aqui fazendo vídeo pra elas, né, Soninha? Como sempre. Não me canto de falar. Elas precisam sempre saber. Até porque todos os dias entram tantas amigas novas e é tão gostoso isso, né? Então, muito prazer pra você que tá chegando agora no canal conhecendo essa doçura que é a Soninha que trabalha aqui com a gente. Muito obrigada. É, doçurinha brava, gente. Brincadeira, pô. Brincadeira mesmo. Então, vamos lá? Vamos. Aí, eu queria comentar com vocês. Então, essa parte, agora eu falei com a Soninha, vamos fazer diferente pra vocês verem. Que aqui, por exemplo, quem tem dificuldade de pregar o viés, né, Soninha? É. Vamos direto, só embutir mesmo. Igual nós fizemos na nossa lixeirinha de carro. Lixeirinha. Tá, gente? É só costurar e virar pra vocês verem. Então, gente, costurando toda a volta, né, a gente vai virar. Então, depois de costuradinho, uns piques, né, Soninha? Uns piques pra fazer o... Bastante pique até, né? Assim, mais pertinho, né? Pro contorno ficar bem redondinho, né? E aí, a gente consegue... Prontinho, né, Soninha? Depois dos piques... É, agora a gente vai virar, né? Então, pessoal, ó, virando. É uma forma muito legal de fazer, porque você também evita, né, de fazer esse viés, que às vezes você não tem muita prática, né? E o que também você pode costurar todo ele desse mesmo jeitinho. Olha só, também é uma opção que eu acho bem legal, Soninha. Costurar ele todo, deixar só uma beiradinha pra virar e depois bater uma costurinha. Aí, você evita também de colocar, de fazer o viés. Então, gente, vocês veem que a forma é facílima. Antes de vocês virarem assim, vocês costuram em volta e deixam uma aberturinha na parte de trás pra vocês desvirarem totalmente, ok? Que vai dar mais uma graça aqui, né, Soninha? Um pouquinho, realmente. É, um pouquinho, né? É. Aqui também, ó, quem tem a maquinazinha de zigue-zague, ou que tem uma máquina com pontinho bonitinho, né? Tudo isso pode ser feito. Bate aqui, né? Pra enfeitar, né? É, pra enfeitar, né, Soninha? Vai arrumando assim, fica bem bonitinho. O ferro também depois passa aqui, fica tudo certinho. Então, agora, vamos fazer em volta. Coloca lá um alfinetinho pra não ceder. Aham. Pra ficar tudo certinho em volta. Então, pessoal, ó, a gente tá rebatendo aqui na golinha, né, pra ficar bem certinho. Já fez uma costura em volta toda, que eu vou mostrar. Parece muito passo a passo, mas é um passo a passo muito rápido, muito direto. E muito tranquilo pra você fazer. Realmente, fica muito bom. Então, pessoal, olha, agora vamos passar o viés em volta, né? Mas, põe mais na partidinha de trás, Soninha, emenda. Bem aqui atrás, ó, das costinhas, por favor. Que aqui é as costinhas, tá? Então. É bom que ela aparece, né? Não aparece nada lá na frente. Apesar da sua emenda ser uma emenda perfeita. Mas é só pro pessoal, se na hora que começar e não tem muita prática também, a gente deixa um pedacinho, gente, pra depois ficar melhor ainda. Vocês fazem a marcação com a unha aí no viés, né? Nunca se esqueçam disso. E é só ir encostando. Antes, ela bateu uma costurinha prendendo o tecido com o atoalhadinho. Isso, Camila. Camila não perde nada, né, gente? Por isso que o pessoal ama essa moça de paixão, viu? Acho que eu já falei com ela, é a nova profissão dela. Olha, ela está terrível. Daqui a pouco, gente, eu tô morrendo de medo dela querer me abandonar. Vale nada. Dá marro o pé dela, né? Amarramos, né, Soninha? A gente amarra o pezinho dela, o pé da rei, não deixa, não. Vai sair mesmo, né? Pois é. Então, olha só. Muito show. Vai aí em volta, todo ele pregando assim, até o finalzinho, gente. Então, pessoal, quem ainda não acompanhou a gente, né, Soninha? Não acompanhou a gente aí, ó. Ela parou aqui pra refazer esse pedacinho, né? Olha, ó. Vai deixar passar um pouquinho, né? E a gente vem aqui, dividir uma costurinha aqui, que eu vou descortar. Dobradinho ou aberto, Soninha? Não, assim. Isso, abertinho, pra depois fechar. É. Ó, olha o que ela vai fazer agora, gente. Abre tudo. Abre tudo. Isso aí, se você ainda não consegue, treina. Olha o vídeo, para, vê a posição que ela põe, pra você entender, porque Camila tá pegando tudo aí que pode. Melhor, melhor forma. Então, quem já conhece, já sabe, né, já aprendeu, aqui, tá chegando no canal agora, vai fazendo, vai, porque fica muito, muito perfeito. Nem parece que houve, nem parece que houve emenda de viés. É assim, aliás, é assim que eles fazem a emenda no próprio rolinho, né? Porque muitas vezes a gente vai, né, Soninha, a gente, é, dentro do próprio viés do rolo, né? Vem essas emendinhas, né? Tem muita emenda. Tem muita emenda. E aí, gente, vamos abrir a costurinha. Abriu a costura, olha. Dobrar ele novamente aqui, ó. Vai dobrar. Ó. Aqui, pela mesma forma. Abre pro outro lado. Aqui, vamos dobrar ele, ó. Isto. Pronto. Agora, você vê que ele já está do mesmo tamanho, que já deixou com a costurinha, né? Sobrando. E vai rebater. Vamos dar continuidade, pegando os viés. Olha como é que ele vai, embute e fica igualzinho, gente. Olha, parece que você não tem emenda, olha. Difícil achar onde emendou, né? Bacana aqui. Muito legal mesmo, Soninha. Então, gente, olha só. Né? Que soninha aqui, fofo. Olha como é que ficou a parte de trás, gente. Olha. Que gracinha. Tá vendo? Olha. Já foi uma outra forma que nós fizemos. Vocês podem fazer isso aqui. Se for, então, pra vocês presentearem quantidade, ó. Vocês podem fazer a mesma coisa que aqui, aqui. Podem pegar encomenda também, né, gente? Tem muita clínica, né? De idosos, né? Que trabalham, né? Com assistência. Então, eu acho que isso aqui também, ó. É uma coisa que vocês podem aí ter um ganho bem legal, viu, gente? Pode fazer com essa forma que a gente fez aqui. Com o viésinho. Sem. Ou aqui também, simples, olha. Tá certo? Vocês podem pegar encomenda de 30, 40, 50, né, Soninha? É. Dependendo do tamanho da clínica e tal, eu acho que é bem legal, gente. Então, vou terminar esse vídeo aqui com você, Soninha. Vamos jogar um beijinho pra essas cominhas, ó. Beijinho. Até a próxima. Beijo, meninas. E meninos, bom, vamos resolver a parada. Família Arteira. Tchau. Tchau.